E o meu chefe que pediu para a Marcia calcular horas extras considerando uma tolerância de 10 minutos. A coitada não sabe nem por onde começar, bora ajudar ela? Vamos começar retornando às horas extras da seguinte forma. Se a hora trabalhada for maior que a hora normal de trabalho, se isso for verdadeiro, então me retorne a diferença entre a hora trabalhada e a hora normal. Caso essa condição não seja verdadeira, me retorne nada. Um número foi retornado, mas basta formatar como hora. Toda vez que a hora trabalhada for maior que a hora normal, a diferença entre elas será retornada aqui. Mas veja que eu preciso adicionar uma tolerância de 10 minutos, pois esses valores não devem aparecer. Para isso, basta acrescentar esses 10 minutos na hora normal de trabalho. Assim, apenas os valores que ultrapassarem 10 minutos aparecerão. Agora é sua vez. Digita nos comentários qual a fórmula correta para retornar às horas devedoras considerando a tolerância. Está com dúvidas? Digita hora extra que eu trago um vídeo com a resposta.